Difícil. Boa tarde, Sr. Presidente de Exercício Ademir Silva. Dr. Eduardo, é sempre um prazer ouvi-lo. Viu? Eu gosto muito da sua expressão e eu tenho o senhor como um amigo. E tudo o que o senhor falou do PROCON, é verdade? Só lembra quando foi formado a AACO pela Tereza Lada? Então, a gente sabe que a luta não é de hoje. Gostaria, em primeiro lugar, de mandar um abraço para minha sogra. Qual é o aniversário dela? Se eu não puder mandar um abraço para ela, está difícil. Aí fica difícil. O nome dela é Ana Rita, ela está completando 92 anos. Mais tarde, vou dar uma passadinha lá. Hoje também é aniversário da Luciana, a nossa colaboradora no gabinete, e do Alexandre, meu afilhado. Tem que mandar parabéns para todo mundo, porque a gente tem que começar com coisas boas. Vou começar a falar sobre o Ipanema. Dorel, parece que tem umas fotos que você colocasse. Não, esse é Campina Verde, é outro. A Copasa, graças a Deus, está lá no Ipanema. Vão ser mais de 1.500 metros de rede de esgoto. E isso aí é para levar dignidade para aquele povo. Porque depois que a rede de esgoto estiver pronta, a gente vai entrar com o calçamento. E falando de novo, deixando bem claro que não tem custo nenhum para o morador e não estamos usando nenhum centavo dos cofres públicos. Será que é mágica? Não, são os anjos que existem. E eu acredito muito neles. E eu vou ter muita força para trabalhar assim por muito tempo. E ontem, por falar em Ipanema, eu estive lá ontem à tarde, eu fui tomar um café com algumas moradoras de Ipanema. Nós nos reunimos em uma esquina e eu queria contar para vocês qual foi o assunto do nosso café. Eu perguntei para elas qual que era o sonho delas a partir de uma nova fase do Ipanema. Porque eu já falei aqui várias vezes que eu encontrei o Ipanema mais ou menos igual ao Quintino quando eu mudei em 87. Gente, eu ouvi tanta coisa boa. Tanta coisa. Assim, não são sonhos impossíveis. É aquela vontade de realmente ter o que todos nós temos direito. Iluminação pública, uma rua decente para andar, uma água de qualidade, um atendimento de saúde, um ônibus que vai na porta. Isso é problema do Gleis? Não! Não é problema dele, não. Isso é problema velho. Isso não é de hoje. Entendeu? Quando eu mudei para Divinópolis, era Trubel. Trubel. Depois passou a ser Transcid. E isso é antigo. Muito. E ficar descarregando a ira em cima do agora. Não vou render, não, porque eu tenho muita coisa boa para falar. Lá, cá, cá, lá. Então, meu café com elas foi muito bom. Eu vi muita coisa boa. Elas têm muitos desejos e não são desejos difíceis. E a gente vai trabalhar junto com elas para poder, aos poucos, ir realizando as coisas que elas querem. Dorel, agora você coloca as outras imagens, por favor. Todo mundo lembra o que aconteceu no começo do ano, lá no bairro Campina Verde. E na semana, acho que foi na terça? Não, foi na semana passada. Eu mandei um recado aqui para determinada secretaria sobre o problema lá do Campina Verde, da rua Sinham Martins. A Censur e a EMOP estão fazendo a parte dela, ou seja, está limpando o córrego, está alargando o córrego. Mas falta outra parte. A parte daqueles que construíram na parte alta do Quintino, que não fizeram as obras que tinham que fazer de contenção lá em cima, que fizeram com que tudo descesse e entrasse dentro da casa das pessoas. Mas essa parte ficou com a mesma secretaria de que eu falei na semana passada. Então, a gente espera que o senhor secretário, o Pablonelli, que ele tome providências lá em cima, porque a parte de baixo está terminando o serviço. E a chuva vem aí, hein? Depois não reclama do que eu estou falando demais. Até porque eu posso falar sim. Posso falar o que eu quiser. E outra, pode me chamar de faxineiro o tanto que quiser também. É, vereador, porque quem passa pano é faxineiro. E ser faxineiro é um emprego digno. Eu não me importo disso, não. Entendeu? Pode me chamar de faxineiro o tanto que quiser. Mas precisa entender uma coisa. O meu mandato é meu, aliás, do partido, mas eu mando no meu voto e ninguém manda em mim. Você é chapeiro, né? Matheus é pedreiro. Diz que tudo que terminar dinheiro vale nada, não. Então, agora, eu gostaria de trazer para vocês um assunto muito sério e ele vai direcionado a gente. Antes de eu entrar no assunto, eu queria agradecer a equipe da Censur, porque eu acho que eu já contei aqui para vocês. Nós recebemos um e-mail de um morador lá do Vila Romana, o senhor Renato Silva, que ele fez questão. Olha só, gente. Ele andou o bairro inteiro, ele fotografou todos os buracos existentes no Vila Romana e mandou para nós um e-mail. Então, a operação do buraco está lá no Vila Romana. A gente sabe que demorou um pouco, mas vai continuar. Vai terminar lá e tem mais coisas para poder fazer. Porque agora, aqueles problemas que a gente tinha no calçamento, porque a gente teve, sim, muito problema em relação ao calçamento, calçamento saindo, só podia se fazer a recomposição do local com a própria pedra, mas a gente não tem a mão de obra do calceteiro. Mas está se resolvendo. Agora, sim, vamos a uma notícia que eu gostaria de dar. não é dizer passar na frente de ninguém, não. Flávio, não me atrapalha, não, que eu já quase passei mal com isso aí. Vira para lá esse telefone. Não, Flávio. Aqui. Para quem me conhece, sabe que eu gosto de trabalhar caladinha e trazer somente quando a gente tem a coisa, sim, praticamente resolvida. Há algum tempo, e isso há bastante tempo, eu e o vereador Ney, a gente vem trabalhando em uma demanda muito importante em Divinópolis. Conforme foi o assunto da Patrol, ela levou nove meses para ser concretizado. Eu só falei aqui sobre a Patrol quando ela estava no pátio. E agora, é a mesma coisa. Mas a gente tem que comunicar para vocês é o que eu e o vereador Ney estamos fazendo, buscando um melhoramento há algum tempo. Eu tenho aqui, isso aqui foi lido na casa, eu e o vereador Ney nós fizemos um pedido de uma escola. e essa escola vai se tornar realidade. A gente trabalha caladinho, eu não sou mineira de nascença, mas eu aprendi com o tempo. Caladinho. Então, assim, eu venho aqui trazer para vocês que, conforme a indicação em anexo, nós solicitamos a implantação de uma escola lá no Copacabana. e esse trabalho não é só meu, é meu e do Ney Burger. O processo do estatório, ele já foi feito. A empresa que ganhou, a empresa, a licitação que ganhou foi a empresa César Sistema de... foi a César Sistema Construtiva Limitada. Então, o sonho das pessoas lá do Copacabana em relação à educação vai ser resolvido. E a gente acredita muito que o da saúde também. Porque por várias vezes eu falei aqui que, na minha concepção, o Copacabana, primeiro que ele não poderia ser feito naquele lugar lá. Porque aquilo lá é longe de tudo. Aquilo lá é uma covardia. E quando eu falo em covardia, eu lembro do que eu falei no vídeo que eu fiz com o Gleice sobre o restaurante popular. uma das maiores covardias que fizeram em Divinópolis foi fechar o restaurante. O restaurante popular ele é modelo no Brasil inteiro, ele é o modelo do governo federal e simplesmente aqui. Funcionou um tempo e depois fechou. Mas se Deus quiser, aliás, ele quer porque a gente colocou 200 mil de emenda impositiva para ajudar o governo a reabrir e a gente vai ter de volta. Então, vereador, muito obrigado pela parceria. Tamo junto.